A Imaginação A Imaginação A Imaginação Esconde, esconde Papagaio solto na linha Roda, peão Balinha de cude Cabra cega amarelinha Passa, anel Esconde, esconde Papagaio solto na linha Roda, peão Balinha de cude Cabra cega amarelinha Passa, anel Esconde, esconde Papagaio solto na linha Roda, peão Balinha de cude Cabra cega amarelinha Miguelinha de cude Cabra cega amarelinha Caraca do cavalo Satalda, anel Ardo, peão Amarelinha Calcada, amarelinha 日